Olá pessoal, eu José Rônes do canal Sou da Roça e Lu. Hoje vou fazer um vídeo aqui mostrando aquela pastagem que eu deixei para estar sementeando e para que eu colhesse, né pessoal, a semente do Mombassa. Isso aqui é uma pastagem de Mombassa que temos aqui. E naquele vídeo, pessoal, que foi gravado no dia 24 de março deste ano, eu falei que iria deixar essa pastagem fechada até que desse semente para que eu colhesse, né pessoal. Eu iria estar colhendo, fazendo vídeos e postar aqui no canal mostrando o processo da colheita e tal. E iria sobrar muita folha, né pessoal. Porque o capim iria ficar grande da semente, nós iríamos colher uma parte, a outra iria cair no solo aí, para estar garantindo a pastagem do ano que vem. Só que daquele dia 24 de março para cá, pessoal, nessa nossa pastagem aqui, caiu apenas três chuvas. Hoje, dia 4 de junho, estou gravando aqui e vou mostrar para vocês como que a pastagem está. Naquele vídeo também, pessoal, teve uma enxurrada de comentários falando que o que eu estava fazendo era um manejo errado, que não era assim que funcionava, que o capim já estava numa altura apropriada já para estar colocando, na altura certa para estar colocando o gado, para estar pastando. E eu vou mostrar para vocês o capim aqui e falar para vocês, pessoal. O manejo do nosso pasto tem que ser feito com a realidade de cada região. Não adianta eu ver um vídeo lá do sul de Minas, ou até mesmo sul do país, e tentar implantar aqui no norte de Minas, nesse semiárido mineiro aqui, aqui na nossa propriedade, a partir do dia 24 de março até hoje, 4 de junho, só caiu três chuvas. Foi muito pouco o que choveu de março para cá. E eu vou mostrar para vocês que eu estava certo, porque se eu tivesse colocado o gado aquele dia aqui, pessoal, olha só, olha só, vou mostrar para vocês aqui, daquele dia para cá, a gente veio colocar o gado aqui agora, há uns dois dias, nós colocamos o gado aqui, nessa nossa pastagem. E, os gados estão até ali atrás, junto com as asas na sombra. E, olha só, pessoal, não choveu o suficiente para estar dando sementes. Mesmo não tendo chovido bastante para estar sementeando, pessoal, tem alguns pendões aí, vocês estão vendo, pendões aqui, acolá, com sementes. Mesmo não tendo bastante chuva caído aqui na nossa região, pessoal, na nossa pastagem, eu ainda tenho uma bucha pouca, mas eu tenho a folhagem aqui para o gado estar se alimentando nesse período longo de seca, de estiagem. Olha só, se, naquele dia 24 de março, que vocês falaram que o meu manejo estava errado, se eu tivesse colocado o gado aqui, para estar pastando aqui, hoje eu não teria essa folha aqui, pessoal. olha só, eu recebi vários comentários, comentários alguns, até maldosos, eu excluí aí, dos vídeos, comentários falando que eu não entendo nada de manejo, que eu não entendo nada de capim, comentários maldosos, mas maldosos mesmo, e, olha só, quem que estava certo, pessoal? Aquelas pessoas que estavam me julgando, porque eu não sabia manejar a minha pastagem aqui, ou eu, que conheço a minha região, conheço o meu solo, sei a quantidade de chuva que vai estar caindo aqui, que não é muita. Portanto, pessoal, vocês que estão assistindo esse vídeo aí, eu sei que muitas pessoas vão assistir, faça o manejo de acordo com a sua realidade, com a quantidade de chuva que cai na sua região, não fique vendo vídeos de pessoas lá do sul de Minas, do sul do país, se você mora no semiárido nordestino, mineiro, esse semiárido nordestino, semiárido mineiro, né, pessoal? Não adianta você querer implantar um sistema diferente do que é implantado na sua região, de acordo com o que é informado pelos técnicos de EMATER, técnicos de agropecuários, né, pessoal? que nós temos muitos, eles é que entendem a realidade da nossa região, eles é que sabem, que conhecem o nosso solo, conhecem a realidade nossa aqui do semiárido, não adianta eu ficar fazendo vídeos aqui e tentando enganar vocês, eu estou fazendo aqui dentro da minha realidade, da minha forma de manejo, é assim que vem dando certo, se você colocar o gado para pastar todo o pasto aqui, pessoal, deixar raspado, não deixar cair uma semente, o pasto com certeza vai acabar todo ano, você tem que estar agradecendo a terra e estar plantando novamente, porque aqui é semiárido, pessoal, chove muito pouco, temos sorte porque temos um solo muito fértil aqui, esse era meu vídeo, né pessoal, espero que vocês tenham gostado, que curtam, que compartilhem, que ativem o sininho das notificações se não for ativado ainda, para estar recebendo notificações dos próximos vídeos e comentem, deixando comentários aí com sugestões e críticas, através das críticas que melhoramos, né pessoal, e obrigado e fiquem todos com Deus.